A maior queda da bolsa, 32% derretendo em apenas um dia. Qual foi essa empresa, o que aconteceu e o que você pode fazer a partir de agora? Calma, eu estou aqui hoje na Levante Ideias Investimentos e vou trazer, contar tudo pra você. Antes já fique atento que tem um relatório exclusivo pra você na descrição deste vídeo e exatamente o que você vai poder fazer. Mas pra isso, fique comigo até o final que hoje tem um convidado muito especial. Aqui é Anderson Gonçalves, seu educador financeiro e você está no Excelência no Bolsa, o canal que investe em você. Acredito que você ficou preocupado. Imagina perder 9 bilhões em valor de mercado em poucos dias. Realmente é pra assustar. E hoje eu recebo aqui no canal pra trazer notícias importantíssimas pra você, Eduardo Guimarães. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Anderson? Tudo bem, pessoal? Aqui do Excelência no Bolso. Vamos falar sobre a queda da ação do IRB. O que aconteceu que caiu 32% uma ação num único dia? Eduardo, realmente está trazendo preocupação pra todas as pessoas que estão investindo, principalmente aqui no canal Excelência no Bolso. em um dos últimos vídeos, o pessoal já ficou desesperado com tudo que está acontecendo. Fique tranquilo que você agora vai entender tudo. E nós separamos aqui alguns tópicos pra você poder acompanhar. Lembrando que estará tudo detalhadamente pra você em um relatório. O Eduardo, um dos especialistas aqui da Levantes e 10 Investimentos, e ter uma experiência muito forte, principalmente na relação com o investidor, que já vai contar um pouquinho do que aconteceu com ele, toda a história dele dentro desse setor, que é importante neste momento. Eduardo, 32% de queda, esse derretimento, quase 9 bi de mercado. Quais foram os três principais fatores que ocasionou este desafio, este problema, esse emblógio dentro da IRB? Bom, acho que foi a maior queda diária de um papel do índice Bovespa, da história da Bolsa. Eu, em 20 anos de mercado, nunca vi um acontecimento como esse, uma mentira da administração da companhia. Então, estou falando já do último episódio, que foi o que fez com que as ações chegaram a cair 40% no dia. Então, a administração da companhia disse que a Berkshire Haraway, do investidor Warren Buffett, era acionista da IRB e tinha comprado mais ações. Aí, para surpresa, o Warren Buffett declara que não foi acionista, nunca tinha ações, nunca foi e não tinha interesse em comprar ações do IRB. Então, isso derreteu. E isso foi a gota d'água que jogou o pênalti lá na torcida. E aí, realmente, uma mentira, tanto do presidente quanto do diretor financeiro. Uma teleconferência restrita a investidores privados, de uma corretora que nem era para todo mundo, isso aí derrubou totalmente o preço das ações. Aí, dando um passo atrás, saída do presidente do conselho, que é o conhecido Ivan Monteiro, que foi da Petrobras, que foi da BRF. Então, o Ivan Monteiro pediu renúncia da presidência do conselho do IRB por estar desconfortável com a administração da companhia. E um passo mais atrás, que foi em fevereiro, que começou todo esse inferno astral, vamos dizer assim, do IRB, a carta da gestora de recursos esquadra, carioca, questionando a recorrência dos resultados do IRB. Então, essas três coisas que explicam uma queda superior a 60% desde o topo. A ação do IRB saiu de cerca de R$45,00 para R$19,00 nesse dia de queda. Provavelmente, enquanto a gente está gravando, as ações estão caindo mais. Está em R$17,00 já. E a diretoria foi demitida. Então, no dia que estamos gravando o vídeo aqui, a diretoria do IRB foi demitida, foram trazidos nomes de peso para tentar consertar, mas o estrago é muito grande. Então, realmente, a credibilidade da administração da companhia acabou. Foi jogado na lama. Então, vamos entender. Cronologicamente, a empresa vinha tudo bem, uma empresa do ramo de resseguros, um importante ramo financeiro hoje no Brasil, e aconteceu uma notícia, um fato de que uma das empresas dos braços, do maior investidor, pessoa física do mundo, talvez estivesse interessado para vir para o Brasil. O que leva os investidores, principalmente os iniciantes, pessoa física, a tomar essa decisão? Então, qual é a notícia dessa? Porque, peraí, o Warren Buffett está colocando a mãozinha dele aqui, o pé dele aqui. Então, é algo extremamente seguro ou vai render muito, porque é o cara. É um selo de qualidade. No dia que essa notícia foi veiculada, que eles confirmaram que o Warren Buffett estava comprando ações, as ações subiram 7%. Inclusive, os diretores provavelmente serão processados por manipulação de mercado. Então, aqui, infelizmente, os analistas, especialistas como eu, pessoas físicas, foram enganados pela administração da companhia. Então, isso não tem como prever, como você analisar antes. Então, era uma empresa que abriu seu capital há pouco tempo. Foi uma sessão meteórica de 2018. Em 2019, a ação subiu 45%, passou a compor o índice Ibovespa, entregando lucro sempre acima do esperado. Então, 2019 foi um ano de ouro para o IRB, quase perfeito. E aí, no primeiro questionamento feito por uma grande gestora de recursos carioca, que estava vendida nas ações, ou seja, apostando na queda, a companhia não conseguiu responder adequadamente a esse questionamento da recorrência do seu lucro. Porque você é mineiro, o IRB vendeu participação no shopping em Minas Gerais e considerou o ganho como recorrente da atividade de resseguros. Não tem nada a ver, desculpa, você tem o seu ativo, você vendeu, é um ganho, claro, mas ele não é recorrente, ele não é da operação. Aconteceu uma única vez, não vai acontecer. Aconteceu, como a gente fala, o one-off é uma vez só. Então, a esquadra fez pontos muito bem colocados, ela fez uma primeira carta e aí a resposta da companhia desde o início não foi boa. Eu que já fui de relações com investidores, eu acho que o mercado em geral só tem a ganhar com maior governança corporativa, maior transparência. Quanto mais transparente você for, quanto mais fair, o fair disclosure, que seria, igual aqui o nosso vídeo do YouTube, todo mundo está assistindo ao mesmo tempo. Você não está privilegiando um investidor a outro. Então, o fair disclosure, e a companhia fez o contrário. Então, se tu não respondeu bem, primeiro ela tentou responder só para certos clientes privados, daí a esquadra fez uma tréplica, muito bem feita, por sinal, quando a empresa divulgou o resultado dela, o IRB, na teleconferência de resultados, as perguntas não foram bem respondidas, não tiraram as dúvidas dos investidores. Aí veio, na sequência, a saída do presidente do conselho, que foi estranha, ele pediu a renúncia no dia 20 de fevereiro, o IRB informou apenas no dia 28 de fevereiro a saída dele. No primeiro momento, a empresa até negou a saída, porque o presidente do conselho é o negócio mais importante de uma empresa de capital aberto. Você tem o presidente da empresa, tem um conselho que cuida do interesse dos acionistas, que escolhe esse diretor. E o presidente do conselho sair porque está desconfortável com a administração, ou tem algo estranho, alguma fraude, algum erro no balanço, ou as pessoas não são... Então, é quase que uma novela. Eu recomendo ler a leitura mesmo do relatório completo, porque é uma novela com vários episódios. E esse do Warren Buffett, assim, eu nunca vi isso em 20 anos, nenhuma empresa fazer uma coisa dessa. Quer dizer, é a prática pior possível de relações com investidores. É um total desrespeito a você, acionista minoritário, que tem as ações, que perdeu muito dinheiro, que não tinha como saber. O cara fala que tem... Mas não tem. E não tem. Quer dizer, igual eu falar aqui que eu tenho o CNPI, que é o certificado que me permite fazer recomendações de ações, e, na verdade, eu não tenho. Quer dizer, aí eu perco toda a minha credibilidade, que é o que aconteceu com a diretoria, que foi demitida e agora eles estão em uma emergência ali, uma gestão de crises, trouxeram nomes de peso para tentar reverter a situação, mas acho muito difícil reverter. A queda foi muito grande. E aí você deve estar se perguntando o que essa informação tem a ver com você. Um, se você é acionista da IRB, eu acho que é muito importante que você acompanhe e fique com a gente aqui neste vídeo. Dois, Anderson, mas eu não sou acionista da IRB. Legal, olha que interessante. Rentabilidade passada não garante nunca rentabilidade para o futuro. Porém, fatos que já aconteceram, principalmente em empresas com três letras, Não tem história boa com a empresa com três letras, não. Hoje, X, PDG e agora IRB. Está com o CVC também que está caindo, 65% está de muita vida aí. As pessoas querem que a gente fale da CVC, depois você bota lá para os comentários. Mas por que eu estou trazendo isso aqui para você? Para você entender que a educação financeira, o investimento, ele é um processo. O Eduardo Guimarães já está há mais de 20 anos dentro deste mercado, acredito que já viu um monte de coisas positivas, negativas, desafiantes e para você entender um case desse, o que está acontecendo com a empresa para se proteger para o futuro. E pensando exatamente nisso, em todo este conteúdo que a Levante 10 Investimentos em parceria com o canal Excelência do Bolso traz para você, Eduardo, o que fazer agora com aquelas pessoas que já têm as ações dentro, já acionistas da IRB e aqueles que não são? O que eles vão fazer a partir de agora? Bom, interessante que você comentou, eu farei uma observação antes de responder a sua pergunta, que é assim, nem sempre você tem que olhar só para retorno. Você disse que retorno passado não é garantia de futuro, mas só olhar retorno não diz nada, você tem que olhar o risco. Então, da noite para o dia, a gente descobriu um enorme risco nas ações do IRB. Então, eu detectei no primeiro momento, quando a esquadra questionou e a companhia não respondeu de maneira adequada, as ações do IRB estavam em uma carteira de dividendos que eu tenho lá na Levante. Pós o episódio da esquadra e do resultado, eu falei não, a previsibilidade do resultado futuro da empresa está muito prejudicada, a recorrência do lucro está muito questionável. A empresa dizer que venda de participação do shopping é recorrente, eu decidi, recomendei que meus clientes vendessem as ações. Então, eu mandei vender no primeiro episódio ali do IRB. Então, é muito importante você olhar o risco, porque depois que acontece, como diz Warren Buffett, o risco é você não saber o que está fazendo. Então, muita gente, talvez, comprou as ações porque o Warren Buffett estava comprando, sem conhecer bem o que estava acontecendo na empresa, e aí tomou 32% de perda num único dia. Ou porque estava na moda, ou porque todo mundo estava comprando. E, diante disso, vamos pensar. Tenho ações IRB, o que fazer? Olha, é uma situação delicada. Primeiro, acho que tem que ver o tamanho dessa posição na sua carteira de ações e no patrimônio. Então, se for uma posição grande, você tem que reduzir. Porque agora virou um investimento especulativo, vamos dizer assim. Eu não diria que está igual ao Oi, porque a Oi é R$1,00, o preço da ação. Mas, enfim, virou um investimento muito especulativo, um risco muito alto. Então, se você tem uma posição pequena, que não é um dinheiro que você vai precisar, que você tem um prazo mais longo... Não vai perder o sono por causa desse dinheiro. Enfim, o pior talvez já tenha sido, perdeu 32%. Mas, se você tem uma posição grande, é melhor sair. Porque a gente estava falando aqui, antes de começar a gravar, que você não vender uma ação hoje é como se você estivesse comprando de novo. Indo um pouco no psicológico, de finanças comportamentais, é isso. Você não vende uma ação hoje, é como se você estivesse comprando de novo. E a pergunta que você tem que se fazer é, você quer ser acionista dessa empresa? Você acredita que daqui a 10 anos ela vai estar aí dando resultado? Você confia no management? Quer dizer, confiança demora 20 anos para conquistar e 20 segundos para perder. Então, acho que esse que é o problema. Então, acho que tem que reduzir muito a posição. Quem não tem, não entra. Porque pegar uma faca caindo é muito perigoso. E, se você tem aí um pouco mais de apetite para risco, tem um prazo longo e a posição não é tão grande, você pode esperar um pouco para ver se vai haver uma recuperação. Acho que a primeira resposta da companhia foi boa. Trocou a gestão. A nova administração. O Werner Sufert, que era da BB Seguridade, é o novo diretor financeiro e presidente interino. Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, é o presidente do conselho. Então, eles fizeram o Conferno School hoje, no dia que estamos gravando aqui. Foi muito bom a atitude da companhia. Agora, eles vão ver lá o que tem lá dentro. Então, o Gaias, por exemplo, que eles tinham divulgado, talvez eles mexam, talvez mudem as práticas contábeis. Eu acho que eles vão ter que rever, porque foi desastrosa a comunicação da companhia com o acionista militário, divulgação de informação. Então, sendo direto, não é legal comprar ações do RB, seria melhor passar longe. Agora, a ação caiu quase 60% desde o seu topo. Aí vai muito mais uma questão do seu preço. Quando você entrou, quanto você está perdendo, qual é a participação dessa ação no seu portfólio. Essa ação ficou extremo alto risco. Ela é muito mais arriscada. Uma aposta, podemos dizer assim. O setor de construção civil está quase que comparável à Oi, vamos dizer assim, nesse atual momento. Dada a falta de credibilidade da empresa, dificuldade de prever o lucro no futuro. Porque é um setor bom, é uma empresa que é a líder no setor de resseguros, tem uma vantagem competitiva, tem um histórico. É uma empresa sólida. Os acionistas são Itaú e Bradesco. Então, não é algo, até acho exagerado a queda, mas é que foi um evento que eu nunca vi na vida. A empresa mentir no confriscol. Então, é algo realmente delicado. E por isso que nós estamos aqui dentro da Levante 10 Investimentos, porque sempre você está aí acompanhando os nossos relatórios, e-books que são produzidos pelo Eduardo, a equipe toda aqui da Levante, para levar informação de qualidade especializada, enquanto você está aí talvez trabalhando, passeando, está a equipe toda aqui, uma equipe gigante, aqui trabalhando para levar essas informações. É por isso que quando eu recomendo para você tacar o dedão aí, baixar um e-book, porque é informação de qualidade, é informação que você vai receber no seu e-mail, para não ser pego de surpresa. Para você que já era um assinante da Levante 10 Investimentos, você já tinha essa informação já há algum tempo. Olha, vamos tirar essa ação. Foi no dia 12 de fevereiro que eu recomendei vender, porque o risco estava muito alto nas ações do IRB. Porque a gente sempre fala em gestão de recursos, e quando você está lidando com o patrimônio das pessoas, o primeiro mandamento é não perder, não perder, não perder. E aí depois ganhar, porque é o patrimônio da sua vida, que você está construindo para a sua família. Então a gente tem essa consciência, que é essa responsabilidade aqui na Levante. Então tome cuidado, pessoal, com retornos muito altos, porque é uma máxima do mercado financeiro. Quanto maior o retorno, maior o risco. Não tem almoço de graça. Então está ganhando demais, então o risco pode ser muito alto. E aí a gente procura, com a nossa experiência, aqui a nossa equipe todo dia olhando isso, ver sinais que o risco está ficando maior. E aí a gente quer saber sempre essa relação risco-retorno. Será que você quer correr esse risco? Vale a pena? Talvez sim, se for uma fração muito pequena, como você disse. Mas na maioria das vezes, para você, um investidor iniciante, mais moderado, conservador, acredito que não. E você já sabe o que você precisa fazer. Na descrição desse vídeo, o relatório completo, feito e assinado pelo Eduardo e pela equipe, também estará aqui para você, as redes sociais para você acompanhar o Edu. Edu, como é que o pessoal vai te encontrar aí nas principais redes sociais? Bom, eu tenho o meu canal do YouTube, também gravo vídeos, né? Chama Eduardo Guimarães. E tem também o meu Instagram, deixar aqui também no link, para você me seguir no Instagram. Eu tenho também meus produtos lá, as carteiras recomendadas na Levante. Então, uma carteira de small caps, uma de dividendos e uma de melhores ações. Curiosamente, o RB já foi do melhores ações e do dividendos. E isso, felizmente, não está agora na carteira, né? Porque, enfim, esse último acontecimento, uma mentira da administração, enfim, até o analista mais experiente pode ter sido pego, né? O gestor ou o analista. Ninguém está livre, né? De sofrer com isso, né? Mas a gente tenta sempre evitar, né? Mais uma vez, Eduardo, gratidão por todas essas informações, informações que também são levadas para os assinantes da Levante, e hoje, de uma maneira exclusiva para você. Deixa o recado final aí para a galera e uma despedida. Bom, pessoal, risco é você não saber o que você está fazendo. Então, tome muito cuidado, né? Analisar os seus investimentos, diversifique, tá? E conte sempre com análises especializadas, tá? Não vai querer fazer uma carteira da sua cabeça. Diversificar é o mais importante. E tomar muito cuidado com o risco, né? Porque, às vezes, o risco não está aparente. Então, é isso. A gente fica à disposição aqui. A Levante sempre acha muito importante a educação financeira dos investidores, tá? A gente se preocupa bastante com isso, para os investidores terem mais conhecimento, investirem melhor e ter melhor retorno aí nas suas aplicações financeiras. É isso aí. Eduardo, muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.